Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, finalmente, com um vídeo de animes que eu amei Faz tempo que vocês estão me pedindo, faz tempo que eu tô pra gravar esse vídeo, mas aqui estou Hoje vou falar de 5 animes, dois são fofinhos, um é super engraçado, um é meio macabro E o outro é super famoso, tá super popular no momento Acho que vocês conseguem até adivinhar qual que é Comenta aqui seu palpite, antes de assistir o vídeo Vou começar pelo anime Hilakuma e Kaoru Porque eu amo Hilakuma Ai gente, este é o Hilakuma, conheçam esse urso fofinho E temos o Korilakuma, que é o urso branquinho fofinho Tem vários deles espalhados pela casa E tem o Kiro Itori, que é o passarinho amarelinho, mas eu não tenho nada dele Mas então, a Netflix fez esse anime, que na verdade é um anime meio diferente Ele é de stop motion, não é tipo desenhado, sabe? Achei que ficou fofo E é com a Kaoru A Kaoru é uma mulher japonesa, solteira, tem uma vida normal, um emprego normal Às vezes até meio, ela se sente meio, assim, meh, sabe? Com a vida E ela tem os bichinhos de pelúcia A minha interpretação foi que ela tem esses bichinhos de pelúcia E na cabeça dela, eles se tornaram bichinhos animados De verdade, sabe? Porque no desenho, eles andam e tudo mais Interagem com ela, interagem entre eles Enfim Mas, assim, é um anime muito fofinho Bem leve Bem tranquilinho Tem 11 a 12 minutos, assim É bem rápido, dá pra assistir numa sentada só E eu achei muito legal que eles capturam várias essências do Japão mesmo Eles mostram como que é cada estação do ano Porque lá é bem definido, né? Tem a neve, tem a sakurasa no verão Como que é no outono também As folhas ficam todas laranjinhas Daí eles mostram as tradições que os japoneses fazem realmente em cada estação do ano Dá pra ver também como é que são os festivais japoneses Mostra bastante a cultura japonesa E o dia a dia de uma japonesa Vivendo sua vida lá no Japão Nós aprovamos e achamos muito fofinho São tantos animes que eu gosto Que veio na cabeça o anime da Sanryu Mas eu não coloquei ele na lista, vai ficar pro próximo vídeo Segundo anime é Anohana Ai, é um anime muito lindo É antigo já, é de 2011 Mas é assim, conta a história de amigos De infância mesmo, criancinhas assim Que eram inseparáveis Tinham até o QG deles O lugarzinho deles de ficar brincando Mas um deles acaba morrendo E eles acabam se afastando assim Não se falam mais Fingem que nem se conhecem mais No caso, quem morreu foi a Menma Uma fofa E ela acaba aparecendo pro Jin Tan Só ele consegue ver ela E ela pede ajuda pra ele Falando que ela quer realizar o desejo dela E assim ela vai poder descansar em paz E pra realizar esse desejo Ela diz que precisa reunir todos os amigos juntos Como era antigamente E daí essa é a história do anime Ele tentando chamar todos os amigos Ele volta lá pra base secreta deles Acaba encontrando um E vai chamando assim aos pouquinhos Um por um E é interessante que daí você vai vendo Como que cada criança foi afetada Com a morte da Menma Cada um começou a lidar com a sua emoção De uma forma diferente E é triste, né? Eles eram crianças ainda E a Menma é uma meninha super fofa Alegre, divertida E esse anime é a coisa mais linda Eu amei Amei, ficou marcado Tanto que eu queria dar um nome Pra minha cachorrinha A Lily Uma das opções era Menma Mas é muito difícil falar esse nome Menma E no Brasil acho que não ia ser legal Menma Tipo, Menma, vem cá Não ia rolar Ia ficar meio estranho Super recomendo É antigo Mas vale a pena assistir Terceiro anime Saiki Kutsu Psyinan É assim O Saiki Kutsu É um estudante do ensino médio E desde bebezinho Ele tem super poderes Ele faz Desde teletransporte Move o objeto Ele lê o pensamento das pessoas Ele tem visão raio X Ele faz mil coisas É super forte E pra ele não perder o controle Dos poderes dele Ele colocou duas anteninhas Na cabeça Sem as anteninhas Acaba acontecendo desastres No mundo Gente, é um anime Bem sem noção Bem doido Mas muito, muito engraçado Ele tem que se esforçar Assim, pra ser uma pessoa normal Pra parecer que ele é uma pessoa normal Tipo, por exemplo Na escola Assim, se ele vai tacar uma bola De beisebol Ele tem que diminuir Muita força dele Pra fazer Um arremesso razoável Assim, sabe Se não Se ele usar toda a força dele Vai ir lá pro universo A bola vai Uh, uh Bem longe No anime Ele não abre a boca pra falar Ele fala tudo com a boca fechada Porque ele tá falando Por telepatia E Ele controla As outras pessoas Pra acreditarem Que ele está falando Com a boca aberta Sabe Tipo, as outras pessoas Acham que ele é normal Mas a gente vê Que ele não mexe a boca Ele só fala Pelo pensamento Mas assim Ele é todo apático Ele é tipo Ai, yari, yari Não sente Raiva Não sente alegria É Mentira Ele sente alegria Quando ele come A jelly curry Que é a gelatina de café Mas daí Ele tem os amigos dele Um Todos doidinhos também Um vê fantasma Consegue encarnar os fantasmas Outro é bobão O Nendo É muito engraçado Daí tem a menina Super popular Da escola Sabe Quando eles fazem Na anime Aquela menina Que brilha Ela literalmente Brilha Faz um monte de brilhinho Em volta dela E todos os meninos Ficam babando nela E ela é apaixonada Por ele Ele sabe Que ela é apaixonada Por ele Porque ele lê Os pensamentos Ele sabe Tudo que vai acontecer Ele prevê tudo Ele é Super mega power Mas ele não gosta disso Ele só quer Tentar não destruir O mundo E também tem O irmão dele Que é o rival Eu achei legal Que aparece bastante A mãe O pai Os avós E não é muito comum Tipo A família inteira Aparecer nos animes Normalmente Não aparece muito A mãe é super fofinha O vô Dele também é engraçado Mas não vou falar O que que acontece Mas eu amo Esse anime Eu dou muita risada Sério Eu e meu irmão A gente ama Tem também Um episódio Que eles foram Pra Okinawa E daí A gente foi pra Okinawa Depois que eu assisti Esse episódio E é igualzinho Os pontos turísticos O parque do abacaxi A degustação Dos docinhos Ai é tudo muito legal É muito igual Vou deixar o link aqui em cima do vídeo Pra quem quiser assistir São três temporadas É bastante Três temporadas Pra rir muito E parece que a Netflix Comprou os direitos autorais Daí a Netflix Mesmo fez Um outro Que é o Saekikusu Reativado Esse eu ainda não assisti Tá na minha lista Vou tentar assistir logo Porque eu dou muita risada É muito legal Quarto anime É um bem diferente Se chama The Promised Neverland E assim Ele se passa Num orfanato Tem várias criancinhas Fofas Daí tem uma mulher Que cuida de todas E eles chamam ela De mamá E daí as crianças Ficam super felizes Quando uma é adotada Mas elas acabavam Ficando tristes Porque nenhuma criança Nunca escreveu cartinha Contando como que tava A vida lá Na casa nova Com a família nova Eles nunca receberam Nenhuma notícia assim Daí acontece que As criancinhas mais velhas Acabam descobrindo O que é realmente Aquele orfanato Por que que eles realmente Estão ali E eu não vou contar Eu queria contar Mas eu não vou contar Porque eu não quero Estragar a surpresa Eu quando descobri Quando eu assisti Essa parte Eu fiquei Chocada Chocada Mas aí a Emma O Norman E o Ray Que são os mais velhos Eles decidem Que precisam fugir E levar todas As crianças juntos O anime é assim É eles planejando A fuga deles Só que daí Acabou na primeira temporada E a segunda temporada Já saiu Pelo que eu vi E parece que as pessoas Não estão gostando Muito do final Então eu não sei Se eu assisto A segunda Ou se eu fico Só na primeira Mesmo Porque eu achei A primeira bem legal Comenta aqui Se você já assistiu A segunda Eu não sei Quinto E último anime De hoje É Kimetsu no Yaiba Ou Demon Slayer Esse é um anime Que é super febre No Japão Há alguns anos já Quando eu tava lá Em 2019 Já tinha muita Merchan deles Tipo Tudo do Tadiro Da Nezuko Os japoneses Estavam amando E agora parece que Está mundial Essa febre Chegou no Brasil Chegou na Netflix Faz pouco tempo Que a Netflix Colocou No catálogo deles Então aproveitem Pra assistir Eu acredito Que vai ser Um anime clássico Assim Tipo One Piece Naruto Ou estou falando Besteira Não sei Tipo Boku no Hero Mais ou menos No estilo de Boku no Hero Eu acho Enfim Conta a história Do Tanjiro Ele mora Numa aldeiazinha Com a mãe E vários irmãos O pai dele Já é falecido Daí Ele vende carvão Na cidade Certo dia Ele volta Da cidade E encontra A família inteira Morta Que foi atacada Pelos Onis Que são os demônios E daí Ele encontra A irmã dele Que ainda está Meio viva lá Que no caso É a Nezuko Fofinha Só que Ela virou um demônio Mas é a irmã dele Entendeu? Ele não pode matar ela Daí ele acaba Colocando um bambu Assim na boca dela Por isso que ela tem Um bambu na boca Pra não morder ninguém E ele acha Que vai dar um jeito De curar A Nezuko Só que assim Ela acaba percebendo Que ela Ainda tem uns traços Humanos Ela ainda Sabe que o Tanjiro É irmão dela E não ataca ele Ela é um demônio Diferente Porque né É um anime Daí ele acaba Conhecendo um menino Que percebeu isso Que ela é meio diferente E ele indicou Um mestre Daí o Tanjiro Foi lá Atrás desse mestre Fez o treinamento Pra ser um Demon Slayer Existe até a corporação Demon Slayer Com vários Caçadores Super powers Assim É bem legal Cada um com seu estilo Mas daí tem que passar Num teste Pra entrar Nessa corporação E daí ele conhece Os amigos dele O Zenitsu E o Inosuke E os três Assim Na verdade quatro Com a Nezuko A Nezuko é super forte Só que ela sempre Fica carregada Nas costas Numa bolsinha Pelo Tanjiro Porque ela não pode Pegar sol Senão ela se queima E a missão Do Tanjiro É encontrar O Muzan Kibutsuji Que ele Que é o Uau O demônio Super power Que começou com tudo isso E só ele Vai poder transformar A Nezuko Em um mana Então ele está Atrás desse demônio E é esse O anime É bem legal Assim De ver O amor de irmãos As amizades As características De cada demônio Como que eles eram Antes Como que é Na vida humana Deles É bem interessante Eu achei muito legal Eu me surpreendi Eu achei que ia ser É Sabe Só febre Mas é legal É bem interessante Tem 26 episódios Na primeira temporada E daí saiu o filme Lá no Japão E pelo que vi na internet O filme vai vir para o Brasil Dia 22 de abril Já Tipo Já Eu vou assistir Claro Não sei como ainda Pela internet Não sei Porque esse cinema Está fechado Eu sei muito legal Ver no cinema Pena que está fechado Enfim Eu amei Eu acredito Na minha opinião Que esse anime Assim É para todos os gostos Acho que qualquer pessoa Pode gostar Não é nada específico Assim como os outros Animes Que eu mencionei antes Que é ou fofinho Ou engraçado Ou meio macabro Sabe É geralzão Assim Para todo mundo Comenta aqui embaixo Se você já assistiu Algum desses Que eu mencionei Comenta também Os seus favoritos Para eu assistir Clique em gostei Se vocês gostaram Desse vídeo Que eu gravo mais E mais E mais Tem muito anime legal Que eu quero falar Para vocês ainda Eu separei esses Porque tem na Netflix E aí fica um pouco Mais fácil Para assistir Se inscreve aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Eu vou ficar muito feliz E até os próximos vídeos Beijinhos Tchau